É pra se apaixonar, Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo, de menina. Me fez nascer no peito, esta paixão. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus. Que vontade louca que eu tenho, de velar comigo. Olá, sua boca bonita, ó beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos. Enfrento a chuva há mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus. Que vontade louca que eu tenho, de velar comigo. Calar sua boca bonita, ó beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva há mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos. Enfrento a chuva há mau tempo, pra poder um pouco te ver.